Saúde! No mundo, uma em cada dez pessoas morre por conta de um acidente vascular cerebral. No Brasil, acaba de chegar mais uma arma contra a doença, popularmente conhecida como derrame. Qualquer pessoa pode vir a ter um derrame ao longo da vida. De acordo com o cirurgião endovascular da Santa Casa de São Paulo, Álvaro Razuck, filho, o problema é causado pelo acúmulo de gordura nas paredes da artéria. Ao longo dos anos, vai havendo a formação de placas de aterosclerose, placas de gordura que se formam. Essa é a mesma doença que dá na coronária e que provoca um infarto. Ou pode dar na artéria da perna e provocar uma gangrena. Ela ocorrendo na carótida, ela pode levar a um AVC. O tratamento mais conhecido é a angioplastia com a colocação do estente, uma estrutura metálica que isola a gordura acumulada no vaso e evita o entupimento. Até hoje, existiam no mercado brasileiro apenas dois modelos. Um novo dispositivo para prevenir o acidente vascular cerebral está sendo lançado em São Paulo, no Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular. Ele foi desenvolvido especificamente para ser usado nas artérias carótidas, que são aquelas que levam o sangue do coração ao cérebro. O novo estente é uma combinação dos outros dois equipamentos que são usados no Brasil. O estente é uma malha aberta, uma folha, onde vocês podem ver aqui. E o sistema de entrada é pela artéria femoral. Então entra aqui o cateter, o fio guia, o cateter guia, levado até a artéria carotídea. Então vamos fazer uma simulação aqui de como o estente é liberado. Numa artéria, o estente é avançado. Chegou no local onde o médico quer que ele esteja liberado, posiciona e ele vai então girar lentamente. E o estente então vai sendo aberto. Então vocês veem que ele começa a se posicionar na artéria carótida do paciente. E aí, foi liberado. Segundo especialistas, ele é mais maleável e se adapta melhor quando o acúmulo de gordura é numa região irregular do vaso sanguíneo. A gente precisa individualizar o tratamento. Eu acho que a gente está tendo uma arma a mais. Não que os outros sejam ruins. A gente tem uma arma a mais para tratar os nossos pacientes. Obrigado. Obrigado.